E aí galerinha, tudo bom? Aqui é o Douglas Burnett, eu venho com mais um game aí do Nintendo 64, beleza? É o emulador aí, né, para o PC, que é o Zelda Carina of Time. Eu gosto muito aí deste jogo, né, faz muito tempo que eu não jogo. Antes eu tinha, eu jogava bastante quando eu tinha a fita, e meu, esse, quando você era criança, impossível aí você não ter jogado este game aí, né, nem que seja de outro console aí, né? Vamos colocar aí, pressionar Start e iniciar aí, né? Beleza. Eu já criei aqui um perfil, mas eu vou... deixa eu colocar aqui, vamos criar outro perfil aqui, beleza? Vou colocar o nome aqui, né, do meu personagem, e vou colocar Doug, beleza. Doug, Doug... Beleza, será que vai outro nome? Vai, beleza. Iniciar aqui. E vamos... Olha, ele tá legendado, tá, ó. Na vasta, densa floresta de Hurley, por longo tempo servi como espírito guardião. Eu sou a árvore Teco. Acho que estou falando certo, né? As crianças da floresta, os coquires, moram aqui comigo. Cada coquire tem sua própria fada guardiã. Porém, há um garoto que não tem uma fada. Beleza. O início aí do jogo, né? Todos aí já devem... A maioria já deve conhecer aí, né, esse início, hein? Por sinal, é muito bom. E épico, né? A cara dele, né? Eu vou deixar, né, ó... Nave, 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 onde tu estás? Vem até aqui. Beleza. Vamos pressionar aqui a tecla. Tô jogando aqui pelo... Ó, nave, a fada, ouvi minhas palavras. As palavras da árvore Teco. Tu estás sentindo a atmosfera do mal que está cobrindo este reino. Forças malignas estão reunindo tropas para atacar nossa terra, Hurley. Por muito tempo, a floresta coquire, a fonte de vida, resistiu como uma barreira, impedindo intrusos e mantendo a ordem do mundo. Mas, diante deste poder do mal, até mesmo o meu poder não é nada. Parece que chegou o momento do garoto sem fada começar a sua aventura. O jovem cujo destino é levar Hurley ao caminho da justiça e verdade. É... Eu não vou chamá-la de nave, não. Vou chamá-la de Azuzinha. Azuzinha, vai agora. Encontre o nosso amigo e o guia para mim. Eu não tenho muito tempo. Voa, Azuzinha, voa. O destino da floresta e do mundo depende de ti. Beleza. Ela vai voar aí, né? Atrás do nosso personagem. E aí? Não é aqueles gráficos, né? Que nem tá hoje em dia, mas... É muito bom o jogo, cara. E pra ele ser bem extenso, né? Chegamos aí, né? Quem lá estava procurando? Cadê o preguiçoso? Esse aí parece ser o mesmo, cara. Igualzinho, olha lá. Doge, vamos, acorda. A grande árvore de que eu quero falar com você. Doge, levanta. Ei, vamos. Pode, Hurley, dependendo, eu guardo tão preguiçoso. Beleza, meu. Igualzinho, preguiçoso. Pô, eu tava dormindo. Mó de boa ali. Beleza, falei o que você quer aí. Vamos lá. Finalmente acordou. Eu sou a Azulzinha, a fada. A grande árvore de que me pediu para ser sua parceira. Prazer em conhecê-la. A grande árvore de que convocou você. Então vamos indo agora. Tá bom, né? Beleza, vamos iniciar aqui. Ou não tem nada por aqui. Vamos usar aqui pra fora. Kokiri. Floresta Kokiri. Certo. Nós já vêm uma... E aí? O que você tem pra dizer? Yahoo! Oi, Duke. E aí? Vamos trocar uma ideia. Opa! Uau! Uau! Uma fada! Finalmente uma fada com você, Doug. Uau! Grande notícia. Estou tão feliz. Beleza. Agora você é um autêntico Kokiri, Doug. É verdade. A grande árvore de que convocou você. É uma honra e tanto conversar com a grande árvore de queco. Esperarei por você aqui. Continue. Vá ver a grande árvore de queco. Beleza. Vamos pra cá, então. Tutu. 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 Vamos pra cá. Tu. Tu. Vamos falar que soldadinha aqui. Opa. 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 E aí, mano? Tá tirando, hein? Ei, você. Senhor sem fada. Qual o seu interesse com a grande árvore de queco? Sem uma fada, você nem mesmo é um homem. O quê? Conseguiu uma fada? O que disse? A grande árvore de queco convocou você. O quê? Por que ela o chamaria, não o grande Miro? Não tem nem graça. Não acredito nisso. Você nem mesmo está todo equipado. Como você acha que vai ajudar a grande árvore de queco sem uma espada e um escudo preparados? O que você está certo? O quê? Você está certo. Eu não tenho meu equipamento preparado, mas se você quer passar por aqui, deve ter no mínimo uma espada e um escudo equipados. Beleza, galera. Vamos lá. Conseguir alguns pontos aqui pela... Opa. Quero subir. Vamos conseguir alguns pontos por aqui. Pegar as moedinhas que a gente vai ter que comprar o... Opa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, este é um tesouro escondido dos Kokiri, mas você pode tê-la por enquanto. Mas lembre-se de praticar antes de realmente lutar. Beleza, vamos ver como coloca aqui. Aqui, Z, mapa. Eu equipei? Acho que equipei, né? Então vamos ver. Foi? Como que usa? Olha, até aqui. Aê, show de bola. Vamos por aqui. Não temos mais nada, então vamos voltar. Tá, vamos. Agacha, né filho? A gente precisa de mais algumas moedas, né? Então vamos caçar mais algumas moedas por aí na fase. Espero que esteja gostando aí, né? Dessa... Dessa... Gameplay. Que Zelda é muito da hora, cara. Vamos ver aqui... Olha lá, tem uma moedinha ali. Vamos subir lá. Cadê? Aqui tem as moedinhas. Tem mais não? Tem mais não? Beleza. Ah, mano. Ah, mano. Eu tenho que arrumar essa câmera. Ah. Ah, aprendi como arrumar a câmera agora. Vamos lá. Vamos, meu filho. Não posso cair aqui de novo, não. Ah, ah. Que? Ah! 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 Vamos... Não, não quero falar com você, não. Vamos voltar aqui. Opa, opa. Ah! Ah! Ah, ganhei mais uma. Ah, tem uma fada ali. Oi, Doug. Olhe pra cá. Aqui em cima. Com o Z e fale comigo usando o A. Ah, a gente vai mirar ali e apressando o A que sim. É assim que eu uso uma fada. É tão formidável você ter uma fada parceira. Eu vou lhe ensinar como falar com as pessoas usando a sua fada. Quando uma fada voar perto de uma pessoa ou coisa, parte Z, para olhar para ela. Se eu usar Z mirando, poderá falar com as pessoas à distância, como agora. Quando não houver nada para mirar, você pode apertar Z apenas para olhar para frente. Tente isso. Ah, beleza. Aqui, ó. Era o que eu tava fazendo. Vamos entrar aqui na loja. Kokiri. Beleza. Pressione pra falar. Olá. Olhe para o redor, movendo para a esquerda ou direita. Escudo Dego. 40 rupes. Uma vez equipado, defenda-se com R e com escudo. É, mas eu não tenho. A gente tem que caçar moedinha aí, galera. Vamos caçar as moedinhas por aí. Nossa, é 40, cara? Vamos caçar algumas moedinhas por aí. Nossa, 40. É muita coisa. Aê, uma moedinha aqui. Vamos caçar as moedinhas por aí, galera. Ah, não vou falar com você não, mano. Não vou falar com você não. Vamos caçar as moedinhas por aí. Precisa de 40 para a gente conseguir aquele escudo lá, galera. Se não a gente não passa, né? E não... Aí não vai ter jogo. Então vamos... Beleza. Não tem nada aqui. Aqui a gente acabou de entrar. Vamos tentar ali de novo. Opa, será que aqui tem um... Vai ter mais moedinha? Opa, achei mais uma. Ha, ha, moleque. Vamos subir aqui de novo. Dessa vez eu não posso cair, né? Beleza. Ah, do mesmo lugar, meu. Desisto. Vamos caçar aqui outra coisa. Vamos entrar aqui. Falta pouco. Ali está com 29. Aqui, achamos umas caixas. O que que temos aqui? Ganhou um rúpel verde. Vale um rúpel. Beleza. Mais um. Mais um. Um azul. 35, galera. Ó, 35. Falta pouco. É agora que vai conseguir. Aê. Obtido um rúpel azul. Vale cinco rúpel. Rúpers. Nossa, falei errado. Vamos ver o que temos aqui. Aê. Conseguimos mais uma vida. Você obteve um coração de cura. Sua vida está curada. Vamos voltar lá, então. E comprar lá o... Onde que era? Era pra cá, né? Vamos voltar, então. E é isso aí. Vamos comprar daqui. Shop Kukiri. Olá. Vamos comprar o escudo. Você obteve um escudo deco. Seleciono na subtela de equipamentos, aperte A para equipá-lo. Aperte R para baixar e defender. Se aperte R mirando com o Z. Você poderá se mover e defender. Quero comprar mais alguma coisa. Não. Muito obrigado. Valeu. Vamos voltar aqui. E colocar... E iniciar aqui a nossa aventura. Agora você quer passar por aqui. Deve ter no mínimo uma espada e um escudo equipados. Ah é, eu não equipei. Eu esqueci de equipar. Aí fica difícil, né? Beleza. Equipamos agora. Salvamos o jogo. Agora vamos... Agora você deixou passar, né? Se você quer ver a grande árvore deco, tenha pelo menos uma espada e um escudo equipados. Ei, o que é isso? Oh, você tem um escudo deco. E o que é isso? É a espada Kukiri. Boa ofensiva. Bem, mesmo. Com tudo isso, um fracote ainda é um fracote, hã? E o grande Mido jamais aceitaria como um de nós. Pá. Como você conseguiu ser o favorito dessa área da grande árvore deco, hein? Deixou a gente passar aqui, galera. Então eu vou finalizar aqui nessa gameplay aqui, beleza, galera? Aqui a gente já vai iniciar a nossa aventura. Espero que vocês estejam gostados aí, né? Até agora. Se gostou, compartilhe. Deixe seu like aí. E se inscrevam com os amigos, tudo bem? A gente vai aprender aqui os comandos aqui também. E comentem como ficar aqui em primeira pessoa. Show de bola também jogar assim. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu.